Oi gente, bom, vocês já sabem que eu torço pela Juliette e torço desde o comecinho, desde quando ela entrou na casa lá com a imunidade, com aquele jeitão dela falante, nordestina, retada, já admirei ali. E quando ela viveu o seu primeiro conflito, o jeito dela lidar com esse conflito me fez admirá-la mais ainda. E eu tava aqui pensando na trajetória dela e me veio uma inspiração e eu fiz uma música, gente, é mole, uma música pra Juliette. Espero que vocês gostem, se chegar até ela, espero que ela goste também. Vou ler aqui porque eu não decorei a letra ainda, eu fiz agorinha, mas é de todo meu coração. Simbora! Ela tem um jeitinho diferente, cativante e corajosa, retada e inteligente, Enfrentou seus medos, suas cicatrizes e deu a volta por cima. Acolhedora, dona de um lindo coração, se alguém ficava triste, ela encontrava um jeito de dizer palavras confortantes, fortes e sinceras, pra lhe mostrar o seu melhor. Ela fez história, protagonizou, sorriu, chorou, cantou, dançou, distribuiu, amou. Excluíram ela, sem motivo e sem razão, mas quando precisaram, ela estendeu a mão. Ela ressaltou riquezas do Nordeste, com seu triângulo de talher, Eita mulher cabra da peste, tu tem a certeza que existe uma pessoa lá no céu, Orgulhosa de você, olha onde tu chegou, é que tu fez por merecer. Juliette, Juliette, Júli, Juliette, a musa do Nordeste, que encantou nosso Brasil. Juliette, Juliette, Júli, Juliette, é a nossa campeã, que vem aí a mais de mil. Juliette, Juliette, Júli, Juliette, a musa do Nordeste, que encantou todo o Brasil. Juliette, Juliette, Júli, Juliette, é a nossa campeã, que vem aí a mais de mil. Ela tem um jeitinho diferente, cativante, corajosa, arretada e inteligente, Enfrentou seus medos, suas cicatrizes, e deu a volta por cima. Acolhedora, dona de um lindo coração, se alguém ficava triste, Ela encontrava um jeito de dizer palavras confortantes, fortes e sinceras, Pra lhe mostrar o seu melhor. Ela fez história, protagonizou, chorou, sorriu, cantou, dançou, distribuiu o amor. Excluíram ela, sem motivo e sem razão, mas quando precisaram, ela estendeu a mão. Ela ressaltou, riquezas do Nordeste, com seu triângulo de talher, Eita mulher cabra da peste, tu tem a certeza, que existe uma pessoa lá no céu, Orgulhosa de você, olha onde tu chegou, é que tu fez pro merecer. Juliette, Juliette, Júli, Juliette, a musa do Nordeste, que encantou todo o Brasil. Juliette, Juliette, Júli, Juliette, é a nossa campeã, que vem aí a mais de mil. Juliette, Juliette, Júli, Juliette, a musa do Nordeste, que encantou todo o Brasil. Juliette, Juliette, Júli, Juliette, é a nossa campeã, que vem aí a mais de mil. Bora voltar, gente, bora voltar. Hoje eu tô voltando, tô direto aqui voltando, porque eu quero que a Juliette seja a campeã. Viva a Juliette, viva o nosso Nordeste, viva essa representante maravilhosa, que encantou todo o Brasil. Beijo, gente!